De repente um cara roubou o celular daquela mulher que desesperada mandou ele devolver. Porém o que aquele ladrão não imaginava era que ela estava em ligação com o seu pai policial. Mike explica para o policial que não era o que ele estava pensando pois seria apenas uma brincadeira. Mas o policial fala que ia pegá-lo e em seguida tirou o print do rosto daquele ladrão. Agora Mike percebeu que estava muito ferrado e deu ré para devolver o celular daquela mulher. Sarah desesperada diz não ter mais nada de valor mas o ladrão pediu desculpas e disse que só queria devolver. Ela diz não querer mais pois ele teria roubado mas o ladrão implorou para ela pegar de volta. Mas é nesse momento que Mike percebeu que a polícia estava chegando e pediu para ela não dizer nada. Os policiais chegaram perguntando se ela estava bem e se o ladrão teria devolvido o celular. Mas em meio àquela situação Sarah sentiu pena do ladrão e disse aos policiais que tudo não se passava de um mal entendido. Pois aquele seria seu namorado que só queria fazer uma brincadeira de mau gosto com ela. Ela pede para os policiais avisarem seu pai que estava tudo bem e que tudo foi um mal entendido. O policial achou tudo muito engraçado porém não teria acreditado na história de Sarah. Em seguida eles deram tchau a Sarah indo embora e Mike agradeceu ela pelo que fez por ele. Porém Sarah acabou chamando o ladrão para jantar em sua casa mas ele disse que não podia ir. Ela levou aquele ladrão que teria roubado seu celular para conhecer seu pai policial. O pai pediu para ele não fazer mais aquela brincadeira de mau gosto e Mike ficou ali sem graça. Sarah disse precisar contar algo para o pai e falou que eles já estavam namorando há seis meses. Mas para deixar ele mais surpreso ainda revelou para o pai que estavam esperando um bebê. O pai perguntou se aquilo era verdade e Mike mesmo sabendo que o filho não era dele confirmou que sim. Então o policial saiu muito decepcionado e Mike perguntou a Sarah o que estava acontecendo. Sarah fala para ele que queria se casar mas queria fazer isso antes de sua barriga crescer. Em seguida o pai aparece com uma garrafa de vinho e diz querer brindar aquele momento tão especial. Porém ao encher a taça com aquele vinho no momento de desespero ele tomou só de uma vez. Mike diz querer contar a verdade para o policial e diz que realmente ele teria roubado o celular de sua filha. E para que ele não fosse preso Sarah o forçou a se apresentar para seu pai como seu namorado e pai de seu filho. Nesse momento o policial pediu para sua filha se retirar e o deixar sozinho com Mike pois teria uma conversa com ele. Então Sarah se retirou e o pai dela esperou ela se distanciar para pegar alguma coisa no armário. Mike desesperado e se tremendo pediu desculpas dizendo que não voltaria a fazer aquilo novamente. Mas o policial começou a mostrar a Mike alguns papéis que mostravam que eles não seriam diferentes. Ele contou para o ladrão que seria um policial corrupto e precisava de sua ajuda para limpar seu nome. Porém para limpar seu nome sua filha precisava se casar com ele para ter seu sobrenome. Pois assim aquele policial passaria todos os seus bens para sua filha e não seria suspeito a investigações. O policial perguntou a Mike se aceitava aquele acordo com ele porém Mike não teria gostado daquilo. Nesse momento Mike se levantou com raiva pegando seu celular e ligando para a polícia. Então ele resolveu se entregar para a polícia e denunciar aquele policial por corrupção. Porém aquele policial mesmo sabendo que podia ser preso tomou seu vinho tranquilamente. Mike fala para o policial que preferia ser preso com a consciência limpa do que viver uma vida suja. Nesse momento Sarah apareceu batendo o pau mas e deu parabéns a ele por ter feito a coisa certa. Mike ficou sem entender e Sarah explica que tudo foi uma brincadeira pelo que ele fez. Sarah conta que combinou com seu pai que ele mentisse ser um policial corrupto e testar o seu caráter. Ela disse que agora ele poderia viver uma vida tranquila e Mike agradeceu ela com um abraço. E se vocês gostaram desse resumo já curte, comenta e me segue para mais vídeos como esse.